Saudações manos e manas, bem-vindos a todos os manos e manas, bem-vindo você que vem do Brasil, bem-vindo você que vem da África, do nosso continente, de toda a banda e os meus irmãos do Senegal, vou estar com vocês novamente no dia 1 de novembro estarei novamente de volta ao Senegal, a minha segunda casa, vou lá resolver um assunto, portanto aos meus irmãos manos e manas de toda a parte do mundo, dessa família global do Gicatetema, olha, Moçambique tiveram as eleições e as eleições em Moçambique estão a ser fraudulentas, a União Europeia mandou 150 observadores que não foi nada e nós em Angola tivemos, quem foi a cara da União Europeia nas eleições em Angola de 2022 foi Joaquim Chissano, um homem que tem estado a colaborar com a fraude, Joaquim Chissano é amigo, primo, irmão dos camaradas do MPLA pela Frelimo, o povo moçambicano não quer o Afrelimo, o que se diz, Mondelana até já se declarou como Presidente da República, mas vamos ouvir ainda, Vítor Hugo Mendes convidou alguém e deu um grande achega da subérbia das mentiras da União Europeia, vamos ouvir, vamos ouvir. Mulher, sinto-me preocupada mais uma vez porque fui à conferência de imprensa da União Europeia e está uma deputada socialista a representar os observadores da União Europeia e é triste dizer, constatar que a seguir a União Europeia vai aprovar a Frelimo com mega fraude eleitoral, porque das autárquicas do Nascimento já ganhou em todas as mesas do Acuto e teve que marchar 40 dias, mas depois a René recuou porque fez um acordo com a Frelimo, mas desta vez o Nascimento é o líder, não vai poder recuar, porque infelizmente aqui nós temos que ser por nós próprios, porque a União Europeia, aí mesmo Portugal incluído, apoia a Venezuela e o presidente que está em Espanha e critica a fraude, mas aqui, como são racistas, não ligam porque isto é um país que não interessa. A Ângela está a dizer naturalmente, e se é essa entrevista que eu vi, onde esta responsável destes observadores diz que há um critério para se analisar ou escrutinar as eleições em países africanos, como por exemplo a Moçambique, e há depois um método diferente que é utilizado para fiscalizar as eleições nos países ocidentais. Isso retira alguma força da confiança que as pessoas teriam a estes observadores? É por aí? Não, eu acho que nem sequer a gente qualquer confiança ou credibilidade, porque são 150 pessoas a observarem um país que, de Maputo até Palma, 20 mil exas de Vulto, está a ver? Mas gosto como é o tamanho de Moçambique. Como é que o senhor pode mandar 150... O senhor não. A Europa, hoje estes países podem mandar 150 pessoas para observar um país desta dimensão. É brincadeira, a Igreja Católica no Congo tinha 45 mil observadores. Isso é que tem a ser... Ops, vai voltar. A lógica, agora, se querem ser hipócritas não venham a ser connosco, porque amanhã, como hoje o mundo é global, amanhã o povo moçambicano todo a meter estes deputados todos, estes todos que vêm aqui, observadores, e pôr a União Europeia em causa, porque é uma vergonha, nós já estamos fartos desta fantechada, porque a Europa não está aqui para ajudar, está aqui para camuflar a Peralim e toda a corja da fraude. Porque existe fraude, eles sabem que, exatamente, não há dívida nenhuma. Nós sabemos todos que existe mega-fraude. Aliás, não é fraude. Acha que a população será tolerável à fraude? Não, não será. Eu não vou lhe dizer porquê. Porque 80% da população tem menos de 35 anos de idade. Está a ver o que isso quer dizer. São jovens. Estou a falar de 80% da população. Nasceu depois de 1989. São jovens. Portanto, os jovens não têm nada a perder. Eu, no meu caso, tenho 62 anos. Não tenho filhos. Também não tenho nada a perder. Por isso também vou para as ruas. Agora, os jovens estão furiosos. Está toda a gente revoltada em Cabico. Já ninguém aguenta a Peralim. Eles têm um candidato que viaja de jato. Pergunto lá a senhora aí da Peralim, que está aí, que nem sabe justificar, como é que o candidato dele anda de jato e de helicóptero. De quem é o jato do helicóptero? Onde é que a Peralim... É da Peralim, porque o Lobo está soft em todas as empresas. E já é demais. São 49 anos. Será que a Europa não tem que ver a de nós? Caramba, já chega. Ninguém nos vai ajudar. Pelo menos não dêem o voto de confiança a este regime de fascínio. Acha, por exemplo, Angela, que se a comunidade internacional, o mundo ocidental, reagir como reagiu para o caso da Venezuela, o assunto será tratado de forma diferente? A verdade eleitoral poderá prevalecer nas eleições de Moçambique? Mas isso é óbvio, porque este país vive de doações. O orçamento de Estado é da União Europeia e da Europa e dos Estados Unidos. Aqui, o orçamento de Estado é suportado pelo Ocidente. Há 49 anos, quando é um país rico, por amor de Deus, toda a gente sabe que se a Europa lhe puxou o tapete, eles caem. Portanto, isto é pelos interesses da Europa, pela total do Ocidente, que está aqui pela França. Por amor de Deus, mas já chega. São 49 anos. Obrigado. São 49 anos, mas já chega. Só a nossa emancipação, o que está a acontecer em Moçambique, só a nossa emancipação, só a nossa insatisfação é que vai tirar esses indivíduos do poder no continente africano. Porque estamos a fazer 50 anos sobre governação de Estados altamente duvidosos. Tem a mesma gente, se vê. 49 anos, o orçamento geral de Estado é balançado por os países do Ocidente. E uma coisa, vivendo no Ocidente, estando no Ocidente por mais de três décadas quase, eles só estão aí lá porque o interesse deles, os recursos que vêem lá, é muito mais forte. Mas não tem havido prudência da nossa parte. Então, o Mondelã, se entrar em Moçambique como presidente, aí vai acontecer situações em Moçambique que não vão ser do bom agrado da União Europeia. Mas Moçambique vai começar a acontecer muitas coisas que os moçambicanos não esperavam. E nós, os angolanos, consequentemente. Vê o desespero que se tem para ter o presidente dos Estados Unidos da América que está quase um mês. Um mês para acabar o seu mandato. Há analistas políticos em Angola que estão a dizer que a ida de Joe Biden em Angola é como se fosse um novo boom econômico. O boom econômico depende da vontade e da disponibilidade dos filhos da terra empreenderem bem para poder servir. Nós não vamos fazer a agricultura que se quer maximizar em Angola com catanas e inchada. Não faz isso. Porque a agricultura familiar era na era colonial. Que se fazia agricultura familiar para o colono dar de comer. Hoje nós já não estamos naquela era. O mundo é diferente. Hoje nós precisamos fazer agricultura para multiplicar alimentos para podermos alimentar o país. Abrir os caminhos. Então, nós não sabemos esse domínio. Você, olha, eu juntei uma panóplia de jornal. Todo mundo dá doação em Angola. Um milhão, dois milhão. Quer dizer, é uma falta de controle que tem nos nossos países. Então, Moçambique, a Frelimo não pode sair do poder porque eles têm aquela dívida dos 300 milhões, dinheiro dos Estados Unidos que desapareceu. E eles estão a ser apertados. Se eles saírem do poder, os Estados Unidos não vão ver esse dinheiro. Esse dinheiro vai passar. Então, ali é um jogo realmente de interesses. O Mundial teve uma boa posição. Tem tido uma boa postura. Nós aprendemos com os outros. E devo dizer que tenho visto também o pronunciamento da diáspora moçambicana, muito mais em Portugal, muito mais visível. Bate-se com a situação. E deve ser mesmo assim. Cada um de nós faz aquilo que puder dentro das suas possibilidades. Aqui é o Manu Gica Tetemboa. Estamos juntos. Um abraço. Se você é novo no canal, subscreva. Assina só o sino das notificações. O objetivo aqui não é ganhar monetização com o dinheiro, com os vídeos. Mas informar com precisão. Fui bloqueado muito fortemente no Facebook. Mas continuamos a lutar. Ontem terminamos o programa da Rádio Criança. Sem edição, durante dois anos. Tivemos o resultado que esperávamos. O resultado foi alcançado. E agora eu comecei o novo programa. O Diário de um Ativista. E claro que no Diário do Ativista o primeiro programa vai ser falar de Eduardo Mondelan. E a sua coragem. Porque isto vai ser remarcável para a história de todo o continente africano. Sobretudo nós na língua portuguesa. E tem havido conivência constante de países da União Europeia. Sobretudo Portugal. Um abraço. Sujica Tetemba. Tamo junto.